Olá Jardim 1, hoje 23 de 2 de 2021, terça-feira, vamos iniciar a nossa aula com a disciplina de matemática. O tema é o número 1, o número 1 é representado na mão levantando o dedo para cima, dessa forma. Agora vamos ver, nessa imagem aqui tem uma maçã, somente uma. E agora nessa próxima imagem tem um brinquedo, nessa próxima imagem tem um lápis. E agora vamos aprender como que se faz o número 1, vamos lá? Olha só, vocês vão sair daqui, onde a cartinha colocou o pontinho, subiu, desceu o número 1. Agora vocês irão ter atividades de cobrir os pontilhados, é da mesma forma. Vocês vão sair daqui, fez o pontilhado, subiu e desceu, tudo bem? Agora vamos para nossas atividades. Nossa primeira atividade, vocês vão cobrir os pontilhados, cobrindo a direção das setas no número 1. Vão seguir a direção da seta e após vão fazer o número 1 para treinar. Nossa segunda atividade, vocês vão pintar o número 1, colar algodão na ovelha, em seguida cobrir os pontilhados, tá legal? Nossa terceira atividade, cobrir os pontilhados, fazer o número 1 e pintar os desenhos bem bonitos, tudo bem? Agora nossa disciplina de natureza, o tema, o corpo humano. Vocês sabiam que o corpo humano é dividido em três partes? Cabeça, tronco e os membros. A cabeça, onde fica os olhos, o nariz, a boca e o ouvido. Os membros, onde ficam os membros superiores, que são os braços e as mãos. E os membros inferiores, que são as pernas e os pés. E também temos o tronco, onde fica o pescoço, o peito e a barriga. Agora vamos para a nossa atividade de natureza. Vocês com palitos de fósforos vão fazer os membros superiores e inferiores na criança. E depois pintar o tronco de amarelo, tá legal? Tchau e até a próxima aula!